Olá, me chamo Ruana e irei apresentar meu trabalho intitulado Virologia Física, uma análise do SASCOV-2 através da Microscopia de Força Atômica orientada pela professora Luciana, do Departamento de Física da Universidade Federal do Moranhão. Os vírus para a física da material condensada são classificados na categoria de softmera, isto é, material macio. Em um dos ramos da virologia física, estuda-se propriedades mecânicas, tais como elasticidade, fragilidade ou fadiga do material. A virologia física, para análise de estruturas, é baseada em técnicas físicas ou fisico-químicas, como DRX, Microscopia de Eletrônica por Varredura e Microscopia de Força Atômica. Os COVs são vírus envelopados de RNA, que são pertencentes à família Coronaviridae da Ordemidoviridales e podem ser divididos em quatro subgêneros, alfa, beta, gama e delta. O SASCOV é do gênero beta e pode ser chamado de beta-coronavírus. Os COVs contêm pelo menos quatro proteínas estruturais, como a proteína Spike, que fica na parte mais externa e está envolvida no processo de infecção, a proteína envelope, a proteína de membrana e a proteína nucleocapsídeo, que é o que protege o material genético. Para a caracterização do cápsido viral do SASCOV-2, ele foi previamente inativado, ternicamente, e depois foi feita a deposição de aproximadamente 3 microlitros de solução de meio de cultura em lâmina circular de vidro. Foi, então, feita a aquisição das medidas no modo Peak Force Quantitativo Nanomecanics no AFM, utilizando sondas OTR-4 com constante de mola de aproximadamente 0,05 N por metro. Após a aquisição dos dados, foi feita a análise das curvas de força por separação e para que fosse feita a caracterização mecânica dos sistemas, utilizando o fit linearizado do modelo de contato de Hertz. Os resultados mostraram que o capsídeo do SASCOV-2 possui módulo de Young de aproximadamente 68,5 kPa e módulo de Young reduzido de 75,25 kPa. Após a intensa varredura na literatura, observamos que foram feitos estudos de indentação em capsídeos virais e resolvemos reproduzir-os no SASCOV-2. Em experimentos de indentação, observamos o pico de força necessário para a ruptura do capsídeo, como podemos observar nos vírus 1, 2 e 3. Porém, no vírus 4, como não houve indentação, observamos apenas o pico de força e não pontos de inflexão característicos de ruptura do capsídeo. As imagens de topografia, os mapas de topografia do FM nos mostram detalhes importantes na estrutura e na forma do capsídeo viral. Esse trabalho concluiu com a determinação do módulo de Young para o capsídeo viral do SASCOV-2 em um valor aproximado de 68,6 kPa e a determinação dos picos de força entre 2 e 4 nanonewtons, levando à ruptura do capsídeo e uma indentação característica de 0,5 nanômetros. Foi feita também a comparação das curvas de força por separação entre capsídeos indentados e não indentados, nos quais os capsídeos indentados apresentam patamares característicos de indentação e a curva do vírus não indentado é uma curva sem esses pontos de inflexão. Foi feita também a observação da topografia do capsídeo viral, seu formato e detalhes estruturais. Agradeço a CAPS pelo financiamento, a Fiocruz, pelo fornecimento de amostras e...